Música Os ministros mantiveram o acórdão no Tribunal Regional Federal da 5ª Região que determinou 18 anos de prisão em regime fechado a um dos condenados pela participação no assassinato do promotor. De acordo com os autos, o promotor seguia em seu carro quando outro veículo emparelhou na estrada e o assassino atirou com uma espingarda calibre 12. Em 2014, a terceira sessão do STJ determinou a transferência do inquérito sobre o homicídio para a Polícia Federal em virtude da possibilidade de grave violação de direitos humanos e de descumprimento de tratados internacionais. No pedido de habeas corpus, a defesa buscava a alteração da pena sob a alegação de que o crime não ocorreu em razão da função pública do promotor, mas sim por conflitos familiares em relação a uma propriedade, de forma que não haveria violação a direitos humanos. Ainda segundo a defesa, o uso de arma de grosso calibre para a execução do crime não poderia ser atribuído ao réu, tendo em vista que ele apenas recrutou os executores do homicídio. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Passiornik, o crime não representou apenas a morte de alguém, mas grave violação a direitos humanos. Música 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 Tchau.